O mil choro é livre, o mil choro é livre, o mil choro é livre Mandou aquele pai, disse eu não te quero mais E me virou as costas, nem sequer olhou pra trás Mas eu não vou sofrer, a gente aprende a bater E me humilhou, voltou, pedindo amor Não vou mais acertar você, não vou querer por mim O mil choro é livre, o mil choro é livre O mil choro é livre, o mil choro é livre O mil choro é livre, o mil choro é livre Renato Rocha, falando de amor Agora Paredão Esmeralda, vem Sergipe, tamo junto Eu fiz de tudo pra você voltar atrás No tom de arrogância, disse não te amo mais Mas o jogo virou, do nada você me ligou E disse que sem mim já não consegui dormir Por mim, eu disse assim Por mim o choro é livre 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 Por você, que eu não dei mais uma chance Já me curei, já me curei, já me curei da minha dor Pode fazer o que quiser Até a lua me encargar Por mim o choro é livre 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 Renato Rocha, repertório atualizado É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que o seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo o dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo o dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que o seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo o dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo o dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Renato Rocha, falando de amor Bora meu parceiro Mané Produções Aí Sergipe, tamo junto Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te bloqueei Então virtualmente eu não te amo mais Mas só uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade? Eu tô sentindo da gente Como eu queria que o meu coração fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua e parar de fazer Eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua e te olhar sem querer Te querer Contatos para shows 987653648 Onde é que bloqueia a saudade? Onde é que bloqueia a saudade? Que bloqueia a saudade da trégua e te olhar sem querer? Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua e te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar seu reis Agora meu parceiro tole Tamo junto Renato Rocha Falando de amor As quatro da manhã Hora da recaída Paciei pelo seu feed Revirei sua vida Pra ver se tu tá bem Vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu percebi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar Seu reis As quatro da manhã Hora da recaída Passei pelo seu feed Passei pelo seu feed Revirei sua vida Pra ver se tu tá bem Vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu percebi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar Seu reis Renato Rocha Falando de amor E sem largado é assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cenas de algo Estado superado Localização de palotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra prova pro reis Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante É mostrar que esqueceu Então esquece antes Localização de palotado Localização de palotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra prova pro reis Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu Então esquece antes Vê sem largar, desce Renato Rocha Falando de amor De novo não tá parecendo disco arranhado A sua boca já ficou travada Vou mudar, eu vou mudar Mas nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastando 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 A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastando A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos num quarto Em silêncio A gente briga no supermercado No estacionamento No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastando A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Desgastando A gente transa mas não faz amor A cama treme num ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdidos num quarto em silêncio Renato Rocha Renato Rocha Falando de amor Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Viu um nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando As minhas mentiras Mas logo você Que teve o pior de mim Sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor O que é que você viu em mim O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Vejo você perdoando As minhas mentiras As minhas mentiras Vejo você Que teve o pior de mim Sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Estante Renato Rocha Falando de amor É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso muito mais atraente Notrei que seu cabelo tá comprido, tá mais cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita Minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Me esqueceu, desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, bum, a tela acesa E um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite, te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo Minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, bum, a tela acesa E um contato estranho te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite, te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada, não mente E esse digitando aí, tá demorando, tá me consumindo Que quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo Renato Rocha, falando de amor Paredão machuca, tamo junto Você tá beijando por livre e espontânea vingança Só pra me atingir Me atingir Já me falou eu te amo e hoje me trata como ninguém Eu mereço, eu sei Porque fui eu quem terminei Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa Só sei que era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente Você tá vivendo eu detonando essa garrafa Pisei na rua hoje só pra passar Ali eu vi que eu perdi solução Voltei pra minha casa Ah, só sei que era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Aceitou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente Ah, só sei que era tanta pra me machucar Que me esperou te olhar Você tava com água na boca pra me ver chorar Ah, você usou sua língua pra me acertar Aceitou, tá contente Fingiu que o beijo era bom mesmo batendo o dente Ah, ah, ah Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu Pede eu Bora, paredão Xavier De Bicuera, Bahia Só toca as top Primeiro bar O sorriso ainda tava na cara Segundo bar Você até flertou com alguém Terceiro bar Você já tava de cara amarrada Do quarto boteco pra frente Você não tava mais vendo Será que você não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas você já bebeu Tá se iludindo aí O que você realmente quer Nenhum gasto no mundo vai te servir Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu Pede eu Será que você não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas você já bebeu Tá se iludindo aí O que você realmente quer Nenhum gasto no mundo vai te servir Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um e o seu coração pede eu Pede eu Bora arrasta pra cima que é seu sucesso Renato Rocha O vagabundo apaixonou E é sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandros que pegavam todo mundo Agora tão pagando a língua Na mesma língua É que eu não presto Você não presta A gente não se envolve É golpe atrás de golpe Dois sem vergonhas Dois vida louca Que anda nos rolê colecionando boca É que a gente se esbarrou Deus te olhe e você me olhou Sem querer querendo a gente se pegou Nesse momento que o trem desandou O vagabundo apaixonou E é sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandros que pegavam todo mundo Agora tão pagando a língua Na mesma língua O vagabundo apaixonou E é sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandros que pegavam todo mundo Agora tão pagando a língua Na mesma língua Bora arrasta pra cima Petroestúdio Gramações 75988512514 É que eu não presto Você não presta A gente não se envolve É golpe atrás de golpe Dois sem vergonhas Dois vida louca Que anda nos rolê colecionando boca É que a gente se esbarrou Deus te olhe e você me olhou Sem querer querendo a gente se pegou Nesse momento que o trem desandou O vagabundo apaixonou É sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandros que pegavam todo mundo Agora tão pagando a língua Na mesma língua O vagabundo apaixonou É sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandros que pegavam todo mundo Agora tão pagando a língua Na mesma língua Bora arrasta pra cima Petroestúdio Gravações 75988512514 Tem amores por aí que não dão certo não Nem um mês que já rola confusão Se não é por falta de carinho É por traição Ninguém leva nada a sério Dão amores digitais Só clica e nada mais E tem aqueles que na cama é frio O nosso ninguém sabe Ninguém fala Ninguém viu Acontece com a gente Com a metade do Brasil É amor Calado Deixa que o barulho a gente faz no quarto É amor Calado Depois que vira o olho é cada um pro lado É amor Calado Deixa que o barulho a gente faz no quarto É amor Safado Depois que vira o olho é cada um pro lado Tem amores por aí que não dão certo não Nem um mês que já rola confusão Nem um mês que já rola confusão Se não é por falta de carinho É por traição Ninguém leva nada a sério Dão amores digitais Só clica e nada mais E tem aqueles que na cama é frio O nosso ninguém sabe Ninguém fala Ninguém viu Acontece com a gente Com a metade do Brasil É amor Calado Deixa que o barulho a gente faz no quarto É amor Calado Depois que vira o olho é cada um pro lado É amor Calado Deixa que o barulho a gente faz no quarto É amor Safado Depois que vira o olho é cada um pro lado Renato Rocha Falando de amor Repertório atualizado Me embati com o meu passado Na fila de um supermercado Perfeito em três segundos parado Tentando reconectar a mente e volta no passado Vi na mão dela uma aliança no dedo Numa forma de carinho E chamar o tal de pedrinho que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive o plano B Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carninho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família Do lado Me embati com o meu passado Na fila de um supermercado Na fila de um supermercado Levei três segundos parado Tentando reconectar a mente e volta no passado Vi na mão dela uma aliança no dedo Numa forma de carinho E chamar o tal de pedrinho que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive o plano B Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carninho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive o plano B Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça Sem duas caixas de cerveja O dela compra de família Do lado Supara eu aí Supara eu aí Quando eu estava na mesa Tu não quis saber de mim Supara eu aí Supara eu aí Se me encontra na rua Finge que eu nunca existi Supara eu Contatos para shows 719-9266-8741 Pires Produções Para de ligar de madrugada A gente não é mais nada Agora é tarde pra se arrepender Para de ficar forçar Para de ficar forçando a barra Você tá sendo babaca Eu dei mais de minhas chances pra você Já passou da fase que você me balançava Que o oi sumido me fazia aparecer Hoje felizmente eu não tô sentindo nada Nada, nada por você Supara eu aí Supara eu aí Quando eu tava na merda Tu não quis saber de mim Supara eu aí Supara eu aí Se me encontra na rua Finge que eu nunca existi Supara eu aí Supara eu aí Quando eu tava na merda Tu não quis saber de mim Supara eu aí Supara eu aí Se me encontra na rua Finge que eu nunca existi Supara eu Para de ligar de madrugada, a gente não é mais nada Agora é tarde pra se arrepender Para de ficar forçando a barra, cê tá sendo babaca Eu dei mais de mil chances pra você Já passou da fase que você me balançava Que o oi sumido me fazia parecer Pois infelizmente eu não tô sentindo nada, nada, nada por você Supara eu aí, supara eu aí Quando eu tava na merda tu não quis saber de mim Supara eu aí, supara eu aí Se me encontrar na rua fingir que eu nunca existir Supara eu aí, supara eu aí Quando eu tava na merda tu não quis saber de mim Supara eu aí, supara eu aí Se me encontrar na rua fingir que eu nunca existir Supara eu Renato Rocha Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Que se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era E você se lembra Que a gente se completa E vem voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Eu era Agora mais um do nosso retrô Oi, tô te ligando Pra você passar aqui em casa Hoje a noite se estiver desocupada Só se der, só se der Não, não vai dizer pra ninguém Que sinto saudades Não é verdade Eu e você nada a ver É que meu pente É que meu pente Perguntou pro seu cabelo Ouvi reclamações do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro Que pra mim pouco me importa Se eu passo Toda hora na sua porta É meu carro Que se apaixonou na rota É Não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Travesseiro dependente Viciado em você Viciado em você Não sou eu Meu lençol Meu lençol te quer agora e não depois E a cama tem a medida certa Pra nós dois Certa pra nós dois Não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Travesseiro dependente Viciado em você Não sou eu Meu lençol te quer agora e não depois E a cama tem a medida certa Pra nós dois Não adianta insistir em ficar E prolongar essa dor em que estou O nosso lance marcou E agora que acabou É melhor você não me procurar Pra que tentar disfarçar o que quer Se já conheço a sua intenção Eu não sou burro pra ser Um amante qualquer Viver somente uma noite de amor Já descobri por que você se foi E tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a me amar Me diz agora pra querer conversar Se foi você que me abandonou Me liga que tenta me consolar E na verdade sei que será melhor A gente não se falar Bora mais uma do nosso retrô Pra recordar Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer E enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso te olhar nos olhos Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais E essa é mais uma que está no repertório atualizado Passos livres Estourou papá Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos reis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Vepê produções Vepê produções Agora somos reis E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido E amores mal resolvidos Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Deixa seu cabelo grudar no meu suor Dançar agarradinho que esse amor fica melhor Com os moreninhos segura o coração E pra matar a sede a cerveja tá na mão Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa loira tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e põe pra remexer Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar Você ajoelhou agora vai ter que rezar Moreninhos do Nordeste Deixa seu cabelo grudar no meu suor Dançar agarradinho que esse amor fica melhor Com os moreninhos segura o coração E pra matar a sede a cerveja tá na mão Parou por quê? Por que parou? Tá vendo que essa loira tá gostando do calor Por que parou? Parou por quê? Segura na cintura dela e põe pra remexer Rebola, rebola, rebola sem parar Você entrou na dança agora tem que rebolar Rebola, rebola, rebola sem parar